Deixe-me ser sincera, isso não vai prestar Esse fogo de palha, juro, nunca quis Volta-me talento para ser infeliz Porque o que procuras está debaixo do teu nariz Vai ser chato ficar à tua espera A contar as estrelas, esperando um telefonema Dez zero, seis e meia, dói Esperando na janela, dói Não sou eu que vou fazer a outra sofrer só por capricho Então, um simples prazer Então, leva essas flores para ela